E será que tá só, ou será que tá bem? Será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez eu sinto um erro pra pensar Vou matar essa luta, se ela me matar Se tivesse um erro, se tivesse saudade e paixão Vou fazer mãozinha pro nosso bem O teste logo não mata ninguém Só pra saber o tanto de amor e ainda tem Vou passar na sua frente de bondada Seu exército muda, se derrubar Se derrubar, se derrubar Se derrubar, se derrubar Vou passar na sua frente de bondada Seu exército muda, se derrubar Se derrubar, se derrubar Se derrubar